Olá crianças, hoje eu vim aqui cantar a história para vocês dos Três Porquinhos e o Lobo Mau. Cada um fez a sua casa, desespero com palhas, entrelaçou, entomadeiras e marteladas, brate com tijolos e cimentos ou, cuidado Três Porquinhos, o Lobo vai chegar e todas as casas vai soprar. A casa de baia voou pelos ares, a casa de madeira também voou, só restou uma casinha de tijolos, todos os paquinhos abrigou. Grande festa na floresta, vocaiu no caldeirão, Quem rouba o rabo e fugiu de festa, a floresta erina não volta mais não, e é com isso que todo mundo canta. Quem tem medo do Lobo Mau, Lobo Mau, Lobo Mau, Quem tem medo do Lobo Mau, Lobo Mau, Lobo Mau, Lobo Mau Espero que todo mundo tenha gostado da nossa história. Fiquem todo mundo bem, espero que logo a gente possa se encontrar para dar um grande abraço. Um beijo! Vamos lá.